Que maravilha estarmos juntos aqui hoje para adorar o nome santo do Senhor. Quero convidar a jovem cara Esther, que está fazendo o leitura inicial. Enquanto isso, você tem a oportunidade de estar louvando e adorando a Deus. Senhor, quero convidar os irmãos a se colocar de pé e abrir suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 108. Amém? Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e implorei louvores de toda a minha alma. Acorde, vira e arpa. Quero acordar ao florecer e te darei graças entre os flores. Ó Senhor, cantarei louvores a Ti entre as nações, porque a Tua misericórdia se eleva acima dos céus e a Tua fidelidade até as nuvens. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu pedi a Ti, Senhor, que eu sonho a todos esses presentes, Senhor, que o Senhor fosse morada na vida de cada um. Que através desse ponto, Senhor, recebemos chuva de bênçãos e na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.